Então é da Seleção Brasileira que a gente fala agora. O repórter Guto Rabelo traz as informações da equipe de Dorival Júnior. Fala pessoal, a Seleção Brasileira fez então hoje o segundo treino aqui na capital baiana e dessa vez o técnico Dorival Júnior pôde contar com o Gerson. Ontem ele não participou da atividade por causa de uma indisposição intestinal. A Seleção treinou mais uma vez no estádio Barradão, que pertence ao Vitória, e pelo que a gente pôde apurar, o Dorival Júnior fez alguns testes. Tem uma possibilidade inclusive de mudança no meio campo para terça-feira. A entrada do André, ex-luminense, atualmente no Wolverhampton da Inglaterra, entre os titulares. Ele poderia ficar com a vaga, por exemplo, do Bruno Guimarães. O André não esteve à disposição contra a Venezuela por causa de dores no quadril e vamos ver se ele reaparece então entre os titulares. Ele já jogou algumas partidas junto com o Bruno Guimarães, mas uma dupla formada por Gerson e André seria inédita para começar jogando na Seleção Brasileira. O Brasil ainda treina amanhã na Fonte Nova, local do jogo de terça-feira. E aí vamos ver como o Dorival ensaia a Seleção, que deve ter naturalmente a entrada do Danilo entre os titulares na lateral direita, no lugar do Wanderson, que está suspenso. O adversário, o Uruguai, vai treinar por lá ainda na manhã dessa segunda-feira, viaja à tarde para o Brasil, não vai fazer nenhuma atividade aqui em Salvador. A Seleção Uruguaia está em segundo lugar nessas eliminatórias. O Brasil está em quarto, então se a Seleção Brasileira vencer, ultrapassa os uruguaios, deixando eles um pontinho atrás. É um jogo importantíssimo para a Seleção, até com uma carinha de revanche, né? O Brasil perdeu para o Uruguai no primeiro turno das eliminatórias, depois se encontraram na Copa América e o Brasil acabou sendo derrotado nos pênaltis. Tem a oportunidade, jogando em casa agora, de conquistar uma boa vitória diante da sua torcida. O Brasil conta com uma boa presença de público, 50 mil ingressos foram colocados à venda e a expectativa é de casa cheia na Arena Fontenova. Um abraço. Outro para você, Guto. Boa lembrança, né? Os dois últimos jogos tiveram um sabor amargo para a gente. A derrota tomando olé nas eliminatórias e a eliminação na Copa América nos pênaltis. É, acho que a circunstância é um pouco diferente, né? A Seleção Uruguaia teve sérios problemas depois da Copa América, com muitas suspensões, problemas internos de relacionamento. O jogo com a Colômbia até sinalizou que, pelo menos sobre esse aspecto do ambiente, a coisa parece pacificada, pela forma até como o time busca o resultado. Agora, mais do que a questão de como foi o confronto com o Paraguai, ainda me preocupa um pouco o que vai ser a Seleção Brasileira. Para mim, os aspectos contra a Venezuela que trouxeram bons sinais para a Seleção também foram, para mim, causas dos problemas que o Brasil teve no jogo. O Brasil teve um bom funcionamento ofensivo no primeiro tempo, só que as características desse quarteto ofensivo, mais as características dos volantes que iniciaram o jogo, para mim expuseram a Seleção demais. Um time com uma qualidade melhor do que a Venezuela, talvez tivesse criado problemas antes da Venezuela conseguir o empate. O Brasil, já no primeiro tempo, tinha dado muitos espaços. Acho que o Brasil se desequilibrou muito. Como é um time também, pela característica dos quatro homens de frente, de muita aceleração vertical quase o tempo todo. O jogo começa a ser uma ida e volta permanente, a Seleção se partia em dois com facilidade. Era vista, muitas vezes, defendendo com seis jogadores atrás apenas. Muito espaço para os volantes defenderem. E a Seleção teve problemas. Então, o mesmo quarteto ofensivo e a mesma formação ofensiva que permitiu a Seleção ter bons momentos no jogo, para mim também foi causa de problemas que o time teve. Nesse aspecto, a entrada do André, eu acho que seria, se ele tiver condição, seria bem interessante. Obviamente, no lugar do Bruno, e não do Gerson, que está... Esse, para mim, é inegociável. Ele tem que ficar no time. Inclusive, o Gerson, se ele assume um pouquinho o papel do que ele faz no Flamengo, de cair para o lado direito, etc. Talvez ele consiga suprir um pouco o Danilo, que não vai, né? O Danilo, a gente já sabe que ele não vai fazer a que ele vai e volta. Eu acho que, seja qual for a dupla de volantes, esse jogo, esses jogadores vão ter um papel absolutamente fundamental. O jogo da Copa América, ele fica marcado pela dificuldade do Brasil de sair de trás, sair com a bola jogando de trás, pela característica dos times do Bielsa, que é uma marcação individual, homem a homem, campo inteiro. Os volantes quase sempre recebendo a bola de costas com o marcador grudado e a seleção com muita dificuldade de criar o jogo. O André tem uma boa capacidade de saída de pressão e o Gerson tem uma boa capacidade de sustentar o jogo de costas, girar... Sem perder a bola. Conservando um pouco a bola, permitindo ao Brasil sair de trás. Podem ser duas boas opções. Acho o Bruno Guimarães um jogador cheio de virtudes também. Não desistiria jamais dele no contexto de seleção. Estou só dizendo que a dupla escolhida vai ser vital para colocar o Brasil no campo ofensivo, fazer o Brasil sair de trás contra uma marcação de pressão muito forte. Terça-feira em Salvador, o Brasil fecha o ano contra o Uruguai, na Fonte Nova.